Oi, tudo bom? Estamos aqui com mais um teaser sobre o Jakarta One, que é a segunda edição do Jakarta One todo em português, só que dessa vez tem uma pequena mudança. A gente está trazendo não só o pessoal do Brasil, mas qualquer pessoa que fala português, né Otávio? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistirá essa teaser, sim, a ideia agora é justamente envolver as pessoas que falam o português, então é uma estratégia muito legal que a gente estava bolando aí, inclusive trazendo pessoas de diversos países, né, então não somente o Brasil, como por exemplo Portugal, inclusive temos um ibérico, slash, acho que é britânico, hablante, né, então assim, fala português, fala espanhol e também fala inglês, né, então é um cara sensacional, o cara me recebeu muito bem em Portugal, com a comunidade, realmente foi um negócio que eu me senti muito acolhido, ele é organizador junto com o nosso outro entrevistado, né, que é o Bruno Batista do J Nation, um evento de um sucesso, tecnicamente você pode ver o código dele, é impecável, eu aprendi muito com ele, é um excelente desenvolvedor, as pessoas sempre perguntam, nossa, me dá uma referência boa em Java, eu falo, cara, o Roberto, então assim, já falei algumas lives, isso é verdade, ah, eu falei o nome dele, né, que droga, mas ele é project leader da Red Hat, um excelente amigo, Roberto Cortez! Oi, tudo bem? Opa, olha, obrigado, Otávio, por essa introdução, não é assim, acho que não é assim tanto, mas pronto, obrigado pelas palavras bastante gentis. Talvez, talvez a única coisa que possa corrigir aí é que talvez não seja ibérico, porque o meu espanhol não é espanhol da Espanha, mas é sul-americano que é espanhol da Venezuela. Mas pronto. O importante é falar 13 de 11, meu caro, você fala aí, eu consigo compreender, então isso é o suficiente. Cara, mas assim, hoje o Roberto, ele tá morando em Portugal, e aí eu queria saber a opinião dele sobre a adoção, como que você tem visto, Roberto, a adoção do JacarTE, ou na sua região, ou se você quiser falar até no escopo global, assim, como que você tem visto? É, eu falo sobre os dois, assim, eu já trabalho com essa tecnologia tecnologia já há vários anos, talvez até mesmo comecei dos primeiros passos quando saí da minha universidade e comecei a trabalhar como estagiário numa empresa aqui local, era um, é uma empresa que usava Java, Java, Java na altura, e continuo ainda a usar. A verdade é que a adoção, no fundo, tem sido a mesma que nós já tínhamos com Java, ou seja, as pessoas que já usavam Java estão rapidamente a mudar para Jacarthe, algumas outras pessoas que estavam preocupadas com a tecnologia que não iria continuar a evoluir, ao ver as novas evoluções cuja carta ganharam nova confiança e também estão a adotar, por isso parece-me que o futuro da tecnologia é brilhante, e então vamos, se for também, esperar as novas versões, a carta 10, a carta 11, e por aí adiante, e penso que com todas essas novas evoluções vamos ter muito mais pessoas a adotar e mais pessoas com interesse em poder utilizar essa tecnologia. Nossa, sensacional, que visão excelente, e bem otimista para a área da plataforma, né? Mas vamos lá, né? Vamos falar um pouco de futuro, já que o objetivo do evento aí do Jacarthe One, né, português, é envolver as tecnologias em geral, né? E na sua visão, como você acha que o Jacarthe AE dá suporte à evolução das aplicações que deverão rodar nesse ambiente de computação em nuvem, né? Nesse mundo cloud? É, sim, a verdade é que se nós fomos a ver, muito antes até de haver coisas específicas para a cloud, o Jacarthe, ou o Java, em altura, estamos a falar há 5 anos atrás, 10 até, nada impedia às pessoas, aos desenvolvedores, de poder executar essas aplicações na cloud, ou seja, com o que têm, já o podem fazer. Obviamente que a plataforma não está preparada para poder executar mais coisas em cloud, ter outro tipo de suporte, por exemplo, mesmo, mas se olhamos para outras coisas, como por exemplo, o Java SE também não teria, não é? Por exemplo, quando começamos a ter ambientes de contêineres com Docker, não é? Houve bastantes bugs, bastantes problemas que o Java teve que resolver e aqui não é muito diferente com o Jacarthe, mas a mim também me parece que com tecnologias como o MicroProfile e até com outras evoluções que estão a acontecer no mundo do Jacarthe, como por exemplo com o CDI Lite, todas as pessoas que estão envolvidas no Jacarthe têm essa consciência e obviamente que a partir de agora vai estar muito mais preparada para a cloud. Agora, se querem executar coisas na cloud com o Jacarthe, neste momento é muito possível, não vejo problema nenhum isso. E aí você comentou até da especificação MicroProfile, que está se popularizando de um tanto agora, assim, o número de frameworks que também estão começando a adotar o MicroProfile, está trazendo uma perspectiva nova para a forma como a gente entrega Java na nuvem. E aí, tendo em vista que o desenvolvedor olha lá, cara, eu tenho o Jacarthe e eu tenho o MicroProfile, né? Quando que a pessoa vai de Jacarthe? Não, é assim, eu acho que quando olhamos para estas duas plataformas, tanto o Jacarthe como o MicroProfile, elas não são duas plataformas que estão a competir entre si, são até plataformas que se complementam uma à outra, não é? Até porque nós reparamos que todo este mundo da cloud e da nuvem são coisas que nós ainda não conhecemos muito bem, apesar de já termos alguns anos com isto, os estándares ainda não estão totalmente bem definidos, não é? E como sabem, o Jacarthe é tudo à base de estándares, por isso é necessário ter bastante cuidado quando alguma coisa vai para as especificações. No entanto, também é necessário ter alguma coisa que os nossos reguladores consigam utilizar. Então o MicroProfile acaba por dar aqui um pouco diferente, porque acaba por conseguir especificar algumas coisas que são necessárias para executar, ou para facilitar a execução em ambientes cloud, sem trazer o ónus de colocar isto em Jacarthe e saber que temos que suportar estas explicações durante 5, 10, 15 anos. O que pode até nem fazer sentido, se nós olharmos para o ambiente cloud como está hoje, é completamente diferente do que era há dois anos atrás, por exemplo, muito rápido, e então é necessário ter um tipo de plataforma que dê outro tipo de resposta bastante mais rápida que o Jacarthe. Não quer dizer que o Jacarthe seja uma coisa que seja resposta lenta, mas a verdade é que uma das principais visões que o Jacarthe tem é nós conseguimos ter uma plataforma que não tenha problemas com compatibilidade, que sabemos que podemos utilizar e podemos manter durante décadas, não é? Hoje em dia vocês sabem que se vocês estão em uma aplicação usando o Java E5 e se migrarem para o Java E8, as coisas vão funcionar, e se vocês vêm ver, existem 10 anos de diferença entre um e outro, então, obviamente que quando estamos a falar nestes ambientes cloud, isto já não é assim tão fácil de fazer, então é necessário bastante cuidado quando colocamos algumas coisas no Jacarthe relativamente à questão da cloud. E aí acho que o Michael Profalco ajuda nesse sentido. Maravilha! Maravilha! Pessoal, lembrando do evento que nós teremos, Jacarthe 1 Português, dia 29 de setembro, então assim, acessa lá o site, jacarthe1.org, 2021 Português, obviamente tem a versão em inglês e em português, a prioridade serão as palestras submetidas em português, então, se você está conseguindo compreender esse tipo de vídeo, então você é um potencial palestrante, manda lá o seu conteúdo. Roberto, muito obrigado pelo seu tempo, para encerrar jogo rápido, né? O que esperar as próximas versões do Jacarthe E? Então, uma das coisas que penso, pelo menos para mim individualmente, algo que eu estou bastante à espera é o CDI Lite. O CDI é uma das principais explicações que o Jacarthe nos dá. Está no centro de tudo e o CDI Lite vai trazer coisas como, por exemplo, conseguirmos fazer aplicações em build time, algo que eu trabalho bastante, relativamente, ou que eu faço na Red Hat, que é o Quarkus, por isso acho que isso nos vai ajudar bastante. Vamos, obviamente, ver outras coisas, eventualmente, a introdução da MVC, NoSQL e por aí, não sabemos bem o que vai acontecer ainda ou não, as explicações já lá estão, podem ser introduzidas ou não, vamos ver, talvez possa responder a tu esse aspecto. Sim, esperançosamente sim, mas vamos ter que encerrar, cara, excelente papo aí. Então, pessoal, novamente, o Roberto Cortes, ele, como já falei, ele é uma das pessoas que trabalham com o Quarkus, com o Project Leader do Small Rai, e ele está com o Program Committee desse evento, dessa conferência. Então, pessoal, vejo vocês lá, dia 29 de setembro, nesse evento, e o Call for Paper, nesse momento, está aberto, acabou de abrir, então, espero também a sua palestra no evento. Muito obrigado, pessoal, vejo vocês lá, obrigada. Obrigado. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.